Fala aí pessoal, voltamos aqui de novo com mais uma continuação desse jogo incrível, Planet Poster, quase na metade do jogo já dos mapas, vamos para um novo mapa, já que a gente completou as 3 estrelas do último, tem alguns que faltaram pelo menos a estrela de ouro, que eu não consegui fazer pessoal, e não vou fazer em vídeo, talvez eu faço em offer, talvez depois eu mostro para vocês, alguma coisa que eu consegui fazer, Mas bora lá, que a gente tem essa capacidade de passar aí e fazer algo extraordinário nesse jogo ainda, vamos para a ilha paradisíaca de Gloop, o Gloop quer transformar esta praia remota em um parque temático, mas não tem ideia de como proceder, você pode ajudá-lo? Vai ser preciso um gerenciamento habilidoso e uma equipe completa para que tudo funcione corretamente Ah, eu estou achando que essa vai ser um tanto mais difícil, meus amigos do Gulp querem transformar uma praia em um parque temático, eu acho que eles estão esperando um verdadeiro milagre de você, alguém fez promessas espetaculares a eles sobre as suas habilidades Quem? Eu, desculpa, posso ter me gabado de muitas salas de funcionários e escalas de trabalho eficientes Bem, pelo menos esse trabalho vai render belos cenários, mesmo que para isso seja preciso provar o que você disse Oswald Contrato de seguranças para cuidar de vândalos, ok, isso eu sei aqui dos vândalos Mano, é... é tenso, porque isso aqui para mim não é uma praia Tem que experimentar mais que um lago, um lago no deserto Onde é a entrada do parque? A entrada do parque é para cá, ó Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo, aí ó Entrada do parque Aqui a entrada É aqui onde o pessoal paga, né? É, onde o pessoal vai pagar é aqui Será que eu quero alterar o valor? Vamos? Ingressos Ingressos 5 Como sempre 2,50 aqui Brinquedos, tem alguns brinquedos, não tem nenhum brinquedo ainda funcionando Mas é um parque muito bonito, isso... Isso assim não tem como negar Com pelo menos 60% de satisfação média Dos visitantes atual Média dos visitantes atual, 60 No momento eu tenho que fazer uma coisa grande Fazer com que nenhum funcionário saia por 2 meses Mano, vai ser tenso isso aqui Vou começar com esse daqui Vamos lá O que é? Certo! Ingressos Nervos Vou fazer de pedrinha assim, não vai? Que lindo aí, ó. Vinte e sete por cento só de decoração. Aqui foi a xicarazinha. Mano do céu, ruim vai ser conseguir fazer isso aqui subir. Vamos pegar de novo esse brinquedo. Já não dá? Ah. Um prazo. Aí, ó. Tá aí. e o outro aberto aqui e agora que eu preciso fazer aqui e é gerenciamento de funcionários né também aqui instalações serviços para funcionários e tem que ser uma praia né se fosse uma vilinha pirata aqui ó E aí e aí e aí e aí é bonitinha E aí E aí Caixa automática E agora de comida Pizza na vila Comida Comida E uma lojinha não tem nenhuma lojinha ainda Aqui tem tudo, já tem hotel, já tem tudo Mas não vai sair caro Vamos agora Contratar funcionários Um mecânico pelo menos Um segurança Se é de 5 vendedores, então vai 5 vendedores E um animador ainda Aqui, ó Nubiu X Isso aí Cenário Câmeras de segurança, né? Que pediram Deixa eu colocar Banquinho Não vai sair caro E umas lixeiras. O pessoal não ser tão porco aqui né, porque o pessoal é porco pra caramba nesses parques. Bom, vamos lá, vou iniciar e vamos ver. Vamos lá. Porque não deve ser tão difícil aqui as coisinhas né, no final ó, tornar 10 funcionários até perito, empregar 15 vai ser difícil, terceiro. Aqui eu acho que não. O que a gente podia fazer aqui ó, era vir aqui e fazer uma campanha de marketing ideal pra atrair famílias. 69 a satisfação atual dos... Muita gente chegando. O parque é bem bonito, o pessoal já tá vindo já. Os brinquedos que eles mais querem né, que é esse aqui. Dois meses com um mínimo de 7 funcionários. Estamos com 12 de 7 funcionários, ok. Como a gente já vai vindo aqui já ó, vamos lá, olha isso funcionários lindos, vamos treinar a vocês. Isso aí. Fá 124... Esse parque é imenso, é imenso ó... ... 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 Agora foi. Aqui dá pra pegar mais este. Esse aqui é onde eu vou colocar. Aqui. Aqui. Bom. É isso aí. 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 Eu vou tentar dar a volta. É isso aí. 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 Primeiro aqui. Opa, isso aqui talvez até dê pra colocar, ó. Aqui, ó. Essa música é muito legal, assim, do jogo. Hum, o que é esse aqui que eu nunca vi? Ah, esse aqui eu sei qual que é. Mas eu nunca montei ele. E aí E aí E aí E aí Agora esse aqui Vai vir pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer assim, ó E aí 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 Chegou até a outra parte, ó Pode usar esse aqui Vamos lá. Isso aí, que é um parque bem, que é um belo de um labirinto aqui, viu, nesse parque. Vamos ver se consegue. Aê! Pronto, vamos lá. Conseguimos, conseguimos. Todos funcionários felizes. Vamos lá. Vamos lá. Bastante gente nesse parque, viu? Vindo ao 1.480, 1.500, visitantes no parque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. parte 90% feliz os funcionários Vou começar a estar em 6 mil Questão de empréstimo Vou apagar um pelo menos Não Vou apagar um Funcionários, venham cá Prédios de funcionários Conseguimos Bom trabalho, deixando todos satisfeitos e sem ninguém quebrar Sabe de uma coisa? Seu desempenho continua me impressionando Na verdade estamos tendo um retorno melhor sobre o nosso investimento em você Do que o meu portfólio está me rendendo Você disse retorno? Acho que, de certa forma Esse novo talento que temos aqui É como um bumerangue A gente tem que jogar no ângulo certo E não sei porque eu achei que isso funcionaria como uma analogia Por que você ainda tenta, Roosevelt? É que quando elas fazem sentido a sensação é tão boa Então vamos ver aqui, pessoal Deixa eu ver agora aqui O prédio de funcionários Um Vou colocar capacidade Para 10 A gente não tem o que fazer Tem que deixar em 10 mesmo Um É para deixar Com esse curso E o outro Entretenimento Clube Social para Funcionários Aqui Isso aí Agora O médio É o que? Quando você Empregar 10 funcionários Em só 5? Então vamos lá Tem só 5? Então vamos lá A gente vai pegar 10 vendedores. 1, 2, 3, 4, 5. A satisfação dos funcionários, vamos lá. Aqui eu sempre coloco 150. Para todos. 150. 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 Seis e cinquenta, seis e cinquenta. Seis e cinquenta para você também. Seis e cinquenta para você também. Seis e cinquenta para você também. Vamos ver todos aqui. Isso é uma missão também. Satisfação está em setenta e cinco. Está em mil e quinhentos com satisfação de pelo menos oitenta. A satisfação está em setenta e cinco. O que está precisando? Esse parque... Ah, comida e sede. Ok. Vamos colocar instalações. Um hotel seria bom a gente colocar um hotel no parque. Vamos lá. Não. 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 Conseguimos. Satisfação. Ok, super tempos. Então, tudo? Segundo, né? E aqui, ó. Empregados e visitantes. Com todos os empréstimos pagos. Empregar 15 funcionários. 10 funcionários até perito. Vai ficar pro próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abração a todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.